Tá bom, tá bom, tá bom. Ok, tá bom. Solo Hotel Mike Romeu, pronto para o táxi. Hotel Mike Romeu, Jacaré, Jacaré, visual, toque arremetido sujeito aos tráfegos da torre, código Transfonder 07-3. Segue até o ponto de espera da Delta, lá, torre 118-4. 07-3, até o ponto de espera da Delta, quando lá é 118-4, Hotel Mike Romeu. Vamos até a Delta, onde chama a torre. Valeu para a Charlie, 216, é uniforme. Poderia coordenar a Mike? O hotel Mike Romeu, acho que ele tá de saída. Tira a boca. Solicita o solo, por gentileza. Solo, papa de uniforme, Charlie, possibilidade de coordenar a Mike? Tem a barra de parada, depois, para livrar a pista e aguarda a coordenação. Obrigado. Aqui mais para a esquerda. Hotel Mike Romeu, contente novamente, código Transfonder. É o 07-13, solo, Hotel Mike Romeu. Chama a torre 118-4, bom voo. Muito grato, regresso 18-4, na Delta, Mike Romeu. Chama ele aqui, que eu vou fazer já a solicitação da 2A. Torre, boa, papa Romeu, hotel Mike Romeu. Vou até o Mike Romeu, tem o Cirrus 22, cruzando a cabeceira. Após a passagem do Cirrus, a linha mantém 2-1. Após a passagem do Cirrus, a linha mantém 2-1, Mike Romeu. Então, o visual vai cruzar aqui a nossa, tá? Vou dar uma passagem aí. Vamos lá, podemos alinhar e manter. Vamos ingressar, padrão, 90 graus, tá? Lembra que essas faixas, Juliano, elas são para ingresso ao pátio, tá? Então, você não precisa seguir ela. 90 graus, padrão 90 graus. Padrão é isso aqui, ó. Aqui. Isso é padrão, ó. Aí você olha o eixo de pouso e isso. Sempre assim, tá? Tá, tá ok. Tá com você aí. Essa é a linha, vamos fazer a leitura, luzes apagadas. Instrumentos todos lá com verde, exceto nenhum. Ok. Espera que ela vai dar autorização para você. Até o Mike Romeu, livre de decolagem 2-1, 90 no set, 0 graus, 8 nós. Livre de decolagem 2-1, no Mike Romeu. Boa, 45 nós, vem arredondando. Segura a cabine para manter a atitude até 60. Boa, excelente. Segura agora, de vela. Isso. Agora puxa o potenso. Perfeita a decolagem. Olha para fora, mantém a atitude, não deixa ele picar para não acelerar. Não deixa ele picar, ele vai acelerar. Segura. E puxa o potenso, vamos subir. Lembra do risco que eu te falei? Vamos sair logo dessa situação aqui. Vou baixar um pouquinho aqui. Muito em cima de você, hein? Tá bom, tudo tranquilo. Próximo, Mike Romeu, dá com os dois pés, chama Através Torre. Deporto Através Torre, Mike Romeu. Excelente, muito bom. Perdemos 40 pés hoje só. Agora esquece um pouco esses instrumentos. Põe o voo à frente, vai segurando a cabine. RG Mike Torre. Deporto Através Torre, Passando Prata, para possibilidade de cruzamento. Procedência, destino e POV. Recreio, recreio, sobrevoo em Saquarema. Tá com dois a bordo, tá passando o prazo. Pedal direito. Gente, atento no Golden Green pousado, um Mike Delta 5-2, vai arremeter em instante. Durante o voo, nossa, você puxa coletivo de reage. Mas tá estabilizado em 100%, né? E-2, roto. Vai estar, mas a gente precisa mexer nisso aí. Pra começar, vai ficar... Gente, eu... Através Torre, até o Mike Romeu. Estura a base, chama a final, até o Mike Romeu. Tem base livre, reporta final, Mike Romeu 2-1. Vamos fazer a operada do Bueno. Grande ângulo, pôs direto, tá? Então a gente tá mais pesado hoje, é uma outra configuração. O seu tempo aí. Final da lagoa, 300 pés, velocidade já reduzida. Na critério velocímetro, vamos trabalhar aqui mais bem tarde. Excelente. Excelente. Boa. Tira a visão de aqui de dentro. Fica com ela mais tempo fora, uma atitude do que dentro. Até o Mike Romeu, atualizado, toque arremetido. Vento no 9, 0 graus, 7 nós. Tá autorizado, toque arremetido, 2-1 no Mike Romeu. Torre, muito bom dia. Papa Romeu, Charlie, Bravo, Juliette. Bom dia, Charlie, Bravo, Juliette, Torre. No portal Jacaré 2, plano ingresso no circuito, Juliette. Vista 2-1, vento no 9, 0 graus, 8 nós. Ajusta no 0, no 4, chama através da torre. Chamada através da torre, ajusta no 0, no 4, Charlie, Bravo, Juliette. Vista 2-1. Vista 2-1, Juliette. A opção coletiva, sente que a razão começa a aumentar. Tenta ganhar o feeling, na verdade, do que é descer 200 pés. Muito bom. Bom, a TTR, potência, tem um burro, potência remanescente. Olha o limite da razão. Deslocamento suficiente à frente. Turbulência está referenciada, sudeste, muito bom. Essa proa, você só arruma ela nos últimos 50 pés. Nos últimos 50 pés, significa que até os dois últimos pés você pode acertar. Isso. Vou com o vento. Excelente. Se tiver que matar alguma coisa, mata agora. Pra você já começar a entrar depois. Se você matar, você tem que baixar o coletivo. Isso, pra eu ganhar razão. Oi, Jacaré Pagóia. Opa, Matango. Romeu, Papa Eco. Tá no portão, Jacaré 2. Romeu, Papa Eco. Pista 2-1. Vento 2-0, 0-0, 5-9. Ajusta no 0, no 4. Visual compilado pra sua frente. Tem visual. 0, no 4. Nós vimos pista 2-1. Romeu, Papa Eco. Se autorizado, um TGL, um completo. Sente da intenção. Chama através da torre. Retaguarda o do coletivo. 60, 60, 60. Entra no ritmo de decolante. Padrão 60, puxa o potenço. Vamos subir, puxa. Torre, o Papa, Romeu, Papa Índia, Uniforme, na Delta. Papa Índia, Uniforme, ali, mantém. Lima, mantém. Papa Índia, Uniforme. Carle Bravo, Juliette, através da torre. Carle Bravo, Juliette, avistado. Chama final. Chama lá na final do 2-1, Juliette. Atenção aqui, tá? Papa Índia, Uniforme, livre de decolagem 2-1, 91-80, graus de meia, nós. Autorizado, decolagem, Papa Índia, Uniforme. Jacaré, boa tarde, Papa Roel, Ska Mike Whisky. Ska Mike Whisky, boa tarde, mantém a posição, Iaguá. Mantém a posição, Igui. Jacaré, eu tô, Mike Romeu. Tá, Mike Romeu, tô. Atenção de vir lá pro setor E com o Rio das Pedras sobrevoo. Dociante, vai manter qual atitude lá? Quinto pés. Dociante, então... Até aqui, ó. Chama no regresso até o Mike Romeu, 3055, no setor. Setor 3055, reporta regresso, cura, Mike Romeu. Temos, se tiver condições, monitora a jacaré, tá bem? Vou monitorar, tenho condições. Colocado 18-4. Só puxar um pouquinho, pra, às vezes, cruzar esses prédios tão baixos, entendeu? Sobe, ele põe e desce. Cruza sempre numa área que você acha que tem menos prédios, né? Pensa nisso, que a gente protege nossa classe. Vamos ficar fazendo um voo baixo. Aqueles prédios lá, que a gente vai treinar. Já foi lá alguma vez, treinando? Vou... Isso aí, vale abaixar. Vamos lá. O senhor vai fazer pra mim agora? Tá comigo filmando, enquanto a gente tá chegando ali. Entra dentro do GPS. Você viu o que ela pediu pra gente? Ela pediu pra gente manter a escuta do 18-4. Não é isso? Eu vou manter na principal. Entra de novo. É. Coloca aqui agora, com esse botão, trabalha aqui em 13055. A centena primeira é o maior. Isso. 130. Isso. E aí coloca no botão menor, 550. Né? 55. 550 pra direita. Foi. Foi? Agora aperta ele. Aperta o Charlie aqui, ó. Comunicação. Aperta. E aí gira o botão até a gente escutar o Chiado. Não. Eu errei, desculpa. Coloca essa aqui, ó, pra cima. Né? Agora vai aumentar. Baixa. Tem que deixar esse numa altura e esse no outro. Aperta o Charlie de novo. O Charlie de novo? Pera, tá o Charlie. Não, não, não. Esse aqui, o Charlie. Isso. Aí saiu o Chiado. Tá com você? Assumei. Ok. Agora você vai fazer o seguinte. Tá com você os comandos? Tá com eu. Beleza. Curova esquerda ou direita, seu critério. Acho que direita é melhor pra gente passar aqui em cima. Direita, cruza a direita. Vamos ver os prédios lá. Tá no DC3, solicita pouso completo. Tem, seu solo aos 3, 4, da Presidente, no 2, 1,6. Temos que atapar. Presidente, 2, 1,6. Vamos puxar um pouquinho mais. O Jacaré, o Charlie, o Mike, novembro, e a igreja está no Delta. Lebrava, o Juliette, solo aos 3, 4, na Brava, no 2, 1,6. O último prédio aqui, ó, da direita, o mais baixo, o marrom, vamos curvar aqui, se eu vou te mostrar. Isso. Esse primeiro aqui, tá vendo que tem um ponto de areia ali, um caminhão de areia, não sei o que ali. Essa primeira laje aqui, ó, nessa pura, vamos cruzar bem na vertical dele. Você vai ver que a laje é um T. A gente vai aproximar, Juliana, aí pra cima. Só que a gente não vai tocar no prédio. A gente vai aproximar. Então, olha só. Vamos já fazer a primeira passagem olhando aquele raciocínio que a gente falou ontem. Ó, 450 pés, perfeito? O prédio tá aqui embaixo. É esse primeiro prédio, da direita aí, aquela laje lá em cima. Perfeito? Agora, projeta agora um horizonte, ó, um eixo no horizonte. Você veio de lá. Outro eixo, 90 graus, outro e 90 graus. Monta o seu circuito aqui, beleza? Então sai, vai pro voo agora e volta pra pousar aqui. Ó, S. Mike Wins, observa o 4-4 que decolou na sua frente. Tá autorizado a decolar, vento no 80 graus, meia nós. Levanto 4-4 à frente, tá autorizado a decolar. Gostar Mike Wins. Essa favela aqui é o das pedras. É o mais tranquilo. Ele tá com a operação, semana lá. A base chama a final. A base chama a final, papaiaco. Estão pegando a terra. O que é o cara é o que é o Papaiaco? O Papaiaco está passando o portão 200 para o Papaiaco, a frente do PGL, 221-904. Tá correto, resposta lateral. Corre o vento. Tem que pensar qual a posição que você vai fazer aí. Já pensou nisso? Vou baixar um pouquinho. A frente também do 4-4, vai reportar no... Está vindo de sudeste. Está vindo de sudeste, né? É isso aqui. Então você tem que aproximar da onde? Do norte para o sudeste. O norte para sul, com para a esquerda vai ser o vento, né? Então olha aqui. Tá com você. Se você entrar para a direita, você vai entrar muito próximo ao TZ. Entendeu? Limita 500, fica aqui nesse setor, que aí a gente não entra na TZ da toa. Limita mais ou menos a panela com o eixo sul, para você limitar para não passar para o lado de lá. Já eu mantei 500 mesmo. 500 mesmo, isso. Pensa bem agora aqui, o que você pode fazer? Você dá um circuito padrão, correto? Já projeta aqui o seu eixo de aproximação, marca um horizonte lá no ponto de referência, perna do vento. Isso, base à esquerda, padrão, né? Base à esquerda e final. Beleza? Tem que abrir um pouquinho mais aqui, né? Vem o Papa Eco, pista livre. Tá, tá contigo. Você lembra aqui da velocidade? A velocidade tá ótima, né? A velocidade de grande ano é 45 nós. Você tá configurando, cheio de prédio aqui em volta, seu oliponto é aquele. Usa a distância, isso. Já pode começar a curvar aqui. É. Lacei muito. Ah. Por quê? Porque você tá encurtando muito. Então você só prejudicou você, jogou mais carga pra você. Tá, talvez dê. Mas lá, você tá trazendo os pés e o ângulo bem ínimo, né? Tem que ter passado mais. Mais pra lá. Ok. Acelera e faz de novo. Ah. É a rama que a gente vai aprender. Muito bom. Isso aí, excelente. Você poderia ter feito isso na primeira passagem. Você passou aqui 300 pés, você viu que ele tá mais ou menos uns 200 pés ainda abaixo, né? Aí agora sobe pra 500. Sobe pra 500, faz o travesso. Ah. Eu me apertei muito ali, né? Isso, você mesmo se prejudicou. A gente fala isso. Não mais quando você tá em exame, cara, usa o espaço pra você. Aham. Pra você poder trabalhar com calma. A diferença é você projetar aqui, se voar um pouco mais à frente, é talvez de um minuto. Não é mais. Mike, Juliette Papá, avante 17, 0 graus, 9 e nós, pista livre, pouso autorizado. 2, 0, pouso autorizado, Mike, Juliette Papá. E agora já... Deixa eu ficar atento à pipa, mas estão mais abaixo. Caraca, cara. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 barracos. Um em cima do outro. É prédio, gente. Não é barracos. Ficou alto agora, percebeu? Na curva você acabou. Então, aqui, você tem que estar quantos pés? 300. Dá pra... Agora? Dá. Baixa o coletivo agora, Juliano. Baixa. Sabe por que baixa? Porque você não tem velocidade. Então, você não vai estolar. Entendeu? Baixa agora. Use speed and target. Primeiro, usa pra você achar seu target. Agora, se você reduzir, cuidado com a sua razão, hein? Foi demais. É. Mas casou. Tem espaço aí. A gente tá escutando o 3055 lá? Claro. Mas aí, eu quero nem escutar nada. Eu quero concentrar aqui. Pô, tem suficiente razão que tá um pouco alto, né? Percebeu? Tá. Tira o deslocamento. Tira o deslocamento. Segura o coletivo com a razão de entrar. Ah, só se estou. Tá vendo? Aham. Mike Gillette, papai, salas 39. Ele preencheu no 216. 226. Acho que é o tiro. Ele é o tiro. Para o posto completo, papaiaco. Gente, roubeu o papaiaco. Chama a base. Chama a base. Mas vale pra consertar. Se você segurar um pouquinho devagar, vai naquele posto. Chutiu. Arremete. Agora arremete. Vamos ficar um pouco mais alto. Se você tem uma referência assim diferente, tem que se ligar. É, mas é isso. A gente vai fazer outro pouso aqui. Isso aqui eu vou fazer agora. Vamos mudar o campo, para a gente não ficar muito em cima das pessoas o tempo todo. Curva esquerda. Curva esquerda. Pode curva esquerda. É isso. O posto papaiaco está autorizado, a linha de decolar, pista 21, vento no meio, zero grau de meia nóis. Grato ali, decolar 2, no posto papaiaco. Vamos lá para o horizonte. Tu é aquela antena lá no horizonte? Lá em cima do horizonte, vai para lá agora, para acelerar. Vou colocar você em um outro lugar, bem restrito. Que é o dia a dia nosso com o piloto. É uma situação dessa, mas mais restrita. Daí a gente faz lá, duas, três voltas e faz aqui. Entendeu? Para você caprichar e acertar. Ali, tem uma condição um pouquinho mais delicada. Porque é uma área montanhosa, você vai ver que vai ter fio. Então, primeira coisa, tenta gerenciar qual a altitude do seu ponto, qual a altitude que ele está. Então passa próximo a ele. Depois, monta os eixos de aproximação de arremetida. Cria ele no espaço, nós vamos vir dali para cá. Por conta do vento, por causa da rampa, porque a área de entrada é melhor. Pode subir, pode bater 700 pés. E onde é o ponto? Lá embaixo, lá no bolo. Lá no vale, na rota Maracanã. Pode acelerar, vamos lá. Acelera aí, que é tempo. Parece que ele gira. Parece que o vento bate na portinha e dá aquele barulho. Escutou o barulho agora? Não, eu escutei. Tem que colocar uma borrachinha lá para a gente salvar esse barulho. E o voo pode ser até 80 de torque. Até 83. O Jacarelo, até o Mike Romeu? Até o Mike Romeu. Então se for informação de trafo, eu vou livrar a área do Rio das Pedras, já chegando aqui próxima à freguesia, na rota Maracanã. Estou mantendo o seu scooter de 1355 também. Então se for livrar, informa. Reponta. Só um pouquinho agora. Já chegando, tá? Tem uma casa super bonita aqui, tá vendo? Segue sem morro para a direita. Vai ter um platô aqui, ó. Vamos seguir para cá, vou te mostrar. Agora reduz para 45 nós, porque você vai fazer a passagem com baixa velocidade e vai identificar a área que eu quero que você pousa. Então o patrão falou assim, ó, pousa ali. Então a mesma coisa, coloca com 50, 45 nós. Pode manter essa altitude de 1.000 pés. Beleza. Puxa um pouquinho no coletivo, vamos ali, ó. A área tá aqui, ó. Ok? O que eu quero te mostrar? Quanto fio tem no morro? Tá. Fio, fio, torre, torre aqui embaixo. Esse aqui é já, ó. Tá vendo aqui embaixo o platô? Tá. Visual? Tô vendo o visual. Uma estrada preta do lado subindo? Aham. Esse vai ser seu patro de pouso. Quero que você pouse aí. Agora você tem todo o tempo do mundo para gerenciar. Tenta fazer o call out em voz alta para eu ir entendendo o seu raciocínio, tá? Olha de novo, né? Agora ficou muito alto aqui, né? Sem dúvida. A primeira coisa é você chega e olha. Olha o ponto. Isso. Vê vento, Vezimult, marca ponto, marca fio. Não tenha pressa de pousar nunca. Esses fios aqui, se a gente olhar para eles, eles estão passando nessa região, mas não estão nesse setor que nós estamos voando. Então a gente pode limitar para não sobrevoar aquele setor ali. Tá. Volta de novo e dá uma visão macro e tenta defender. Vem que Vezimult ficou muito alto ali, né? Vê lá, vai de novo. Qual era a atitude que você viu mais ou menos? Conseguiu ver com a atitude do ponto? Passa mais baixo, entendeu? Vezimult passa mais baixo. Faz outra passagem agora. Isso é o dia a dia nosso de piloto. Olha a altura que você está agora. 800 pés. É isso. Então o mil não é muito alto. Mil é muito alto lá em cima. Se você ver a mil aqui, você faz uma rampa. Pensa bem, o vento vem aonde agora? Está na sua cauda, né? Então aproximar assim é ruim. Se você aproximar daqui para lá, você tem fio aqui? Não. O vento está em qual posição? Está de lá para cá. Está de cauda direita agora, não é? Aham. De cauda direita. Então quando você vier para cá, ele vai estar o quê? Através direito. Através direito. Através direito para a gente é ruim ou é... O través esquerdo ou direito? Qual é pior e qual é melhor? Através direito. Através direito. Através direito. Então aqui a configuração está perfeita para você. Eu vou conversar isso. Entrou em uma rampa boa aqui. Muito boa. Excelente. Climb. Esquece agora o velocinho. Pensa aqui no Climb. E vai no visual. Vai voando. Pulse coletivo. Pulse coletivo. No meu posto de vista, você freou muito. Você não precisa ter freado tanto. Mas tudo bem. Mas você enquadrou o que você queria enquadrar. Ótimo. Olha a razão. Olha a razão. O helicóptero na mão. E se a tropidação é que esquize em nós. Eu senti o helicóptero começando a soltar.